O governo federal, né, tratando-se sobre a atualização do aplicativo, tem muita gente já aí na situação, né, entrando em desespero. Calma que o aplicativo, a atualização, né, é iniciado de forma gradual. O ministro Edton Dias falou sobre essa liberação aqui, ó, R$ 2.640,00. Ele falou, você vai ouvir o que ele disse, já iniciando entre esses dias, 6, 7 e 8 de dezembro, quarta, quinta e sexta, né. Bora trazer os detalhes? Primeiro, como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar pra você um dia de paz, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família. Que o Senhor esteja no seu lar operando maravilhas. Bora trabalhar, trazer os detalhes, informações? O aplicativo, você já olhou? O aplicativo do pagamento do Bolsa Família, nesse mês de dezembro, já começa sábado, né. Pagamento tá segunda, dia 11, já começa sábado, dia 9. Aliás, já tem, além dos 600, do Bolsa Família, tem o Vale Gás, que ainda deve ser confirmado entre 106 a 112 reais. E também já tem dinheiro aí do abono natalino. São mais de 700 mil famílias que vão receber o abono natalino. Vai se juntar aí com o 10 terceiro, aliás, vai se juntar com o 600 do Bolsa Família, mais os outros, né, bônus. E mais, o governo começou a enviar mensagens. Já deu um prazo até janeiro. Tem muita gente, infelizmente, que tá sendo bloqueada, um mês bloqueado, o suspenso. Vou mostrar pra você essa mensagem que muita gente tá recebendo, tá? Bora lá trazer os detalhes. Primeiro, vamos ouvir o que disse o ministro, hein? O ministro Edton Dias trouxe uma informação interessante, eu quero que você acompanhe. Preste bastante atenção, porque aí o governo agora vai pagar. Começando já quarta, seis, quinta, sete de dezembro e por aí vai, tá? Tá? Atenção, hein? R$ 2.640,00, isso aqui, ó, R$ 2.640,00 na conta. Ô, Alex, isso fica onde, hein? Bora ouvir o que disse, então, ministro? Então, quero que você acompanhe, preste bastante atenção. Olha aí no teu celular, no teu notebook, o ministro Edton Dias, ministro do Bolsa Família. Inclusive, ele tá sobrevoando, né? Aí, o Maceió, devido lá aqueles problemas, né? Com mais de 50 mil famílias poderão ficar aí sem casa devido ao problema das terras. Aquela, aquele problema sério aí, né? Aquela indústria de carvão, enfim. Bora lá, preste atenção, ministro, aí, em 2.640, atenção. Trata-se de quê, Alex? Fala, ministro. Fruto da pactuação com o povo da Amazônia, ou seja, todos os estados aí da região da Amazônia, o presidente Lula, agora, aqui, sob a direção e coordenação do nosso presidente de exercício, Geraldo Alckmin, hoje, nós tivemos uma solução importante. Através do Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, do INSS, aquele entendimento agora será cumprido. Agora, a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, feito no dia de hoje, publicada amanhã, e agora a gente tem a condição de liberar, nas próximas 72 horas após a publicação desse contrato, o pagamento de 2.640 reais, o equivalente a dois meses do seguro defeso, para pescadoras e pescadores, pessoas que, por conta do Rio de Baixado, não podiam pescar, enfim, e isso também é uma referência para cuidar de situações assim com os pescadores em cada um dos estados. Pois é, como você ouviu aí, né, o ministro deixou bem claro sobre o pagamento. Alex, nesse caso, esses 2.640 reais, vai para quem, hein? Olha no teu celular, no teu notebook, né? Primeira informação super importante, tá? Olha no teu celular, no teu notebook. Olha, atenção, hein? Governo Federal pagará seguro defeso 2.640 para afetados pela seca na região norte, já a partir dessa quarta, seis de dezembro. A milha provisória assinada pelo presidente Lula, instituiu no início de novembro, auxílio extraordinário para pescadores artesanais, beneficiários dos municípios, em situação de emergência reconhecida. Então, nesse caso, gente, fica assim, olha só, como fica aqui a escala. A escala de pagamentos levará em conta o último número do CPF. Os cadastros terminados em 0, 1, 2 e 3 recebem na quarta-feira, dia 6. Ou seja, nessa quarta-feira aí, muita gente já se programando, se organizando para fazer aí seus pagamentos, a feira, né, com dinheiro. Aqueles com final do CPF 4, 5, 6, na quinta-feira, 7 de dezembro. E na sexta-feira, 8 de dezembro, recebe os pescadores com o CPF terminado em 7, 8 e 9, ok? Então, 2.640. Então, é a medida provisória que contempla os pescadores que recebem o seguro-defesa e moram nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará. E será devido, né, será devido ainda que o beneficiário seja titular de auxílios assistenciais ou previdenciários. Ou seja, mesmo recebendo BPC, mesmo recebendo Bolsa Família, acumula os dois benefícios. Agora, Bolsa Família, pagamentos. Quem já olhou o aplicativo aí? Já está certinho? Sim ou não? Então, gente do céu, o que tem de gente aflita? Eu já recebi tantos, tantos prints. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, essa escrita aqui, disse o seguinte, Alex, várias escritas estão mandando aqui, loucos, loucas. Ô Alex, o que é que está acontecendo? Por que tanta demora, hein? Por que essa demora toda? Não se justifica. Justifica. Ó, várias escritas, vários beneficiários dizendo, Alex, eu fui acessar, apareceu isso aí. Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde. Aí aparece essa mensagem aí, ó. Essa mensagem. Olha só. Tá? Aí já outra situação. Outra situação diz o seguinte, ó. O governo, né, essa correria, todo mundo aí procurando saber o quanto é que vai receber, se vai ter direito a Vale Gás, gente que está aí bloqueado, tem gente que vai voltar a receber aí, quando vai acessar o aplicativo, olha a mensagem que está recebendo. Já vi várias escritas. Benefício bloqueado. Informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. A mensagem diz o seguinte, ó. Mensagem, governo federal, condicionalidades. Bloqueio. Seu benefício foi bloqueado. Olha o presente de Natal. Fim de ano, a pessoa recebeu uma mensagem dessa. Gente, pelo amor de Deus. Isso é triste o negócio desse, viu? Mensagem, governo federal, condicionalidades. Bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês, porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido em agosto ou setembro de 2023. Para manter o benefício, crianças a partir de quatro anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, então, o que é que você deve fazer? Procure o setor do Bolsa Família de sua cidade até o dia 31 de janeiro. Código 34. Até o dia 31 de janeiro. Gente, pense no presente de grego. A pessoa esperando receber agora o dinheirinho. Aí vai e recebe essa mensagem de bloqueio. Pelo amor de Deus, né? Eu queria saber. Já não vai pagar o teste terceiro do Bolsa Família. Já não vai pagar. Eu fico pensando assim, cadê a grande imprensa, hein? Vocês já pararam para pensar que aqui no nosso canal, todo dia eu estou aqui cobrando, trazendo informações, procurando fontes oficiais. Mas eu fico perguntando, cadê a grande imprensa? Na época do ex-presidente Bolsonaro, a grande imprensa, a imprensa nacional, era todo dia, todo dia falando sobre o Bolsa Família, sobre o que vinha acontecendo. Hoje esqueceram. Eu estava vendo aqui uma manchete. Deixa eu mostrar aqui. Na época, você sabe que o presidente Lula agora está aí na Arábia, né? Na época, olha só, o mesmo site, o Globo G1. O Globo disse, a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão, na época quando o presidente Bolsonaro foi lá. Aí agora, no G1, no mesmo site, Lula tem reunião nesta terça com o príncipe herdeiro da Arábia satisfeita. Olha a diferença, gente. Pelo amor de Deus, né? O que é que está acontecendo, hein, gente? Enfim, essa é a hipocrisia. Aí vem aquela questão, né? A questão que eu faço aqui. Cadê as pessoas? Cadê os líderes? Cadê a imprensa para cobrar o pessoal, para ajudar as pessoas do Bolsa Família? Cadê? Sabe o que isso significa? É o duplo padrão da imprensa. Isso é o duplo padrão da imprensa. Está aí, escancarada a hipocrisia. A hipocrisia está aí, ó. Na época, o ex-presidente Bolsonaro, quando visitou o príncipe, aí a grande imprensa disse, a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão. Aí agora que Lula está lá, Lula tem reunião nesta terça, né? Essa terça foi dia 5, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Como muda a coisa, né? Eita, nós! Que coisa, hein? Que triste isso. Quer dizer, na época, porque não tinha dinheiro, não tinha verba, aí para cima. Agora não, né? Então, não está liberando, ninguém cobra nada. Gente, ó, 10 terceiro, a imprensa não cobrou. A grande imprensa não cobrou. Eu, aqui no nosso canal, a gente estava cobrando todo dia. Para o ano, vamos continuar cobrando. Inclusive, deixa eu trazer uma informação aqui para você. A gente está cobrando, deixa eu antecipar aqui. E a gente vai, teve coisa que a gente conseguiu, outras não, né? Por exemplo, a gente vai continuar cobrando isso aqui, olha no teu celular, no teu notebook. Por isso que eu digo, participe da campanha, a gente tem campanha, a campanha do Vale Gás. Tem um montão de gente que não recebeu o Vale Gás, está esperando receber agora. E entre nessa lista, hashtag, quero meu Vale Gás de Bolsa. Você que nunca recebeu o Vale Gás, coloca aqui, hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa, tudo junto. Bolsa Internet, promessa do presente Lula, que ainda não foi cumprido, não foi cumprida essa promessa, para o ano deve sair. Hashtag, Bolsa Internet já. Se você paga 100 reais de internet, esse Bolsa Internet poderá chegar a 65% de desconto, ou seja, de 100, pagaria 35, sobraria 65 reais para você fazer compra de alimentos. Então, hashtag, Bolsa Internet já. Outra coisa, aumento, hashtag, quero aumento do Bolsa Família já. Fevereiro, março, abril, vai ter aí um grande debate sobre o aumento do Bolsa Família. O governo só quer dar 4%. Gente, 4% de 600, dá 24 reais. De 600, poderá chegar a 624. E se aprovado, sai? Não, só daqui a dois anos. O governo só quer liberar para 2025, hashtag, quero aumento do Bolsa Família já. Um aumento maior, melhor, e já, assim que sair o debate, a gente tem que cobrar. Próximo ano, o aumento do salário, o salário mínimo vai ter aí, de 1.320, poderá chegar a 1.421 reais, ou seja, 101 reais. E o Bolsa Família vai ficar no buraco. Por quê? Tudo vai aumentar. Quando o aumento do salário mínimo, quando acontece, aumenta combustíveis, produtos de cesta básica. E do Bolsa Família, se não tiver aumento, você que recebe o Bolsa Família, são mais de 20 milhões, ficará, esses aí ficarão no prejuízo, se não tiver aumento, tá? E a outra situação é, hashtag, quero emprego no Bolsa Família. Você que nunca, você que já vem aí insatisfeito, né? Por exemplo, agora, essa demora de atualização de aplicativo, tem um montão de gente aí sendo bloqueada, um montão de gente aí recebendo só a metade, você que não concorda, você que trocaria o seu benefício por emprego, então, hashtag, quero emprego no Bolsa Família, hashtag, quero emprego no Bolsa Família. Eu venho perguntando com frequência, você trocaria o seu Bolsa Família por emprego? Um emprego sério, com carteira assinada, com 10 terceiros, com férias, sim ou não? Mais de 90% dos beneficiários dizem, sim, eu trocaria, porque eu não aguento mais, é pressão demais, tá? 5% dos beneficiários, aproximadamente, não trocariam, porque já é de idade, tem algum tipo de doença, enfermidade, precisa cuidar da família, das crianças, é compreensível, mas é grande maioria. você trocaria o seu Bolsa Família? É por isso que existe, ó, vários projetos lá na Câmara, lá no Congresso, que devem ser colocados em pauta, empresa na sua cidade, na sua região, indústria, essas empresas que contratarem o pessoal do Bolsa Família, pagaria menos impostos, do que a empresa que não contrata, com isso, seria um incentivo, para que houvesse novas vagas, mais vagas aí, para o pessoal trabalhar, então temos que lutar por isso, gente, temos que lutar por isso, tá? Tá entendendo aí a situação? Ó, antecipação, vai acontecer antecipação do pagamento do Bolsa Família, sim ou não? É outra demora, né? Porque o que tem de gente aí, indignada com essa demora, porque assim, atualização do aplicativo, já era para estar, todo mundo, já nesse momento, todo mundo, mas tem gente que vai, né? Porque é de forma gradual, tem gente que consegue ver, tem gente que não, tá? Então por isso essa demora, ok? Antecipação vai acontecer? O governo deve antecipar, mas ainda não confirmou, pagamento que começa, por exemplo, segunda-feira, dia 1, pagamento dia 11, Final do Nizum, dia 11, dezembro, segunda-feira, já pega no sábado, dia 9, quem mora em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, vários municípios, poderão ter aí, os pagamentos antecipados, devido, os ciclones, as chuvas, tá? Quem mora no, no norte, Pará, Amazonas, Acre, Amapá, também, devido a seca, né? Apesar que algumas regiões lá, alguns municípios já estão voltando a chover, então, quem tem NIS 2, 3, 4, 5 em diante, poderá receber já no sábado, né? O NIS 1, dia 9 de dezembro, né? Ok? Os demais, em todo o Brasil, NIS 2, dia 12, na terça, NIS 3, dia 13, na quarta, NIS 4, dia 14, na quinta, e NIS 5, dia 15, na sexta. NIS 6, é na segunda, dia 18, pega no sábado, dia 16, NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, e encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro, tá? Então, esses são os pagamentos agora, desse mês de dezembro. Pessoal, tranquilo? Ó, falei sobre o seguro defeso, 2.640, portanto, quarta, quinta e sexta, 6, 7, 8, grana extra, e pode se acumular com o pagamento do Bolsa Família aí aos pescadores. Quem mora na Paraíba, mais de 700 mil famílias vão receber o abono natalino, R$ 64,00. Quem mora em Pernambuco, esse abono só começa no próximo ano, fevereiro, março e abril. Quem mora em Pernambuco, é mãe-chefe, mãe-solo, vai receber mais R$ 300,00. Tá confirmado? Não. A governadora Raquel Lira enviou esse projeto para a Assembleia, a Assembleia vai debater e votar. Se tudo der certo, vocês vão receber mais R$ 300,00, quem for mãe e tiver filho de até 6 anos. O Congresso, eu já falei que tem 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, para debater e aprovar o novo benefício de R$ 3.000,00. Que benefício é esse? Dá em média R$ 167,00 por mês, se for de janeiro a dezembro. Você que tem filho de 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, ele que estuda em escola pública e ganha aí, né? Tem uma renda per capita menor do que R$ 218,00. Nesse caso, ele terá direito a receber esse auxílio, que é o auxílio permanência, auxílio aos estudantes. Agora, não poderá faltar, tá? Tem que estudar. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza. E a situação do Vale Gás, quem nunca recebeu, como é que vai fazer? Situação do Vale Gás, gente. Eu já venho falando. Para ter direito ao Vale Gás, deixa eu mostrar aqui, porque muita gente sempre pergunta isso, né? Ó, para receber o auxílio Gás, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único com renda familiar mensal ou menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. A inscrição no Cadastro Único é um pré-requisito, mas não garante a entrada imediata no programa nem o recebimento do benefício, tá? Então, tem muita gente que nunca recebeu o Vale Gás e está perguntando, Alex, será que eu vou ter direito a receber esse Vale Gás? Sim ou não? Então, essa é a resposta, tá? Há uma grande expectativa de sair essa lista. Então, bora torcer, tá? Lembro mais, gente. Preste atenção. Quem está entrando agora pela primeira vez, já que tem uma lista nova, né? A lista de retroativo, de desbloqueio, fila nova de espera, né? Que o pessoal vai entrar agora. Aí tem a lista de regras de proteção. Muita gente, infelizmente, vai entrar aí na regra de proteção e só vai receber a metade. Só para você ter ideia, o governo já colocou 2 milhões e 640 mil famílias nessa regra de proteção, ou seja, está recebendo só a metade. Nesse mês de dezembro, segundo o Ministério do Bolsa Família, poderá chegar a 3 milhões, ou seja, cerca de 400 mil novas famílias poderão entrar na regra de proteção e receber só a metade. Eu sempre digo, se você não concorda, refaça a atualização e aguarde, tá? Então, olha, só para lembrar aqui, regras para ter o Bolsa Família e receber o valor integral, caso você não tenha ultrapassado os 218 reais. Então, as famílias beneficiárias devem cumprir compromisso nas áreas de saúde e educação, a realização do acompanhamento pré-natal, o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, a realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos, também para crianças de 4 a 5 anos, frequência escola mínima de 60% e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica. Lembro que ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Bolsa Família. Tem que fazer isso. Outra coisa, atenção, gente, preste atenção, hein? Lembro também o seguinte, que caso, preste atenção, caso, mulheres com 14 a 44 anos de idade, mulheres que estão na idade fértil, a saúde da mulher, você tem que refazer essa atualização, tá? Tem um prazo aí que todas as mulheres de 14 a 44 anos têm que estar com a sua saúde em dia. Vai no posto de saúde, avisa, faz parte do Bolsa Família. E aí eles têm um sistema lá que eles atualizam e confirma que você fez e está em dia. Tem gente que pode ser bloqueada agora, tá? Até por isso. O governo está pegando no pé de muita gente, é triste, é lamentável, mas é a verdade. Ok? Felizmente, né? E o aplicativo, né Alex? Está comendo farinha, meu Deus do céu, pensa numa demora desse aplicativo, mas você já olhou, já está dando certinho, sim ou não? Comenta aqui, né? Eu nunca vi tanta demora, né? Como é gradual, uns conseguem ver, outros não, mas já era para estar todo mundo conferindo, consultando direitinho, né? Ó, a palavra de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso a partir do 6, que diz, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa parte B do versículo 7 diz, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e que tem a nova chave, e que tem a chave de Davi. Olha, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Sabe o que isso significa? É que quando Deus, né, quando você tem um propósito, Deus coloca um propósito, tem um projeto na sua vida, isso fala em todos os sentidos, ó. Quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha, mas também quando Ele abre, ninguém fecha. Ó, quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha, mas também quando fecha, ninguém abre. Ninguém fecha, e ninguém, olha só, gente. O que abre, e ninguém fecha. E fecha, e ninguém abre. Sabe o que é isso aqui? Presta atenção, para você entender. Quando tudo está ao contrário, tudo indica que está difícil, e quando você está no caminho do Senhor, orando, perseverando, pedindo, Senhor, ouve meu clamor, Senhor, escuta, Pai, minha oração, em nome de Jesus, Pai. Eu já peço, Pai, perdão pelos meus pecados, eu apresento minha família, a minha vida. Quando você começa a conversar com Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele já olhou o seu coração, já sondou. E quando realmente é verdadeiro arrependimento, você já está no caminho certo. Já está praticamente a vitória que vai ser concedida, tá? E aí você está nesse caminho, o Senhor vai permitir a tua vitória, o teu galardão. E tem muitos aí que dizem, olha, a porta está fechada para você, só quem pode dizer isso é o Deus que fez os céus e a terra. Por isso que isso é baseado. Quando Deus abre a porta, ninguém, pode ser o maior político, o mais forte do mundo, que tem mais poder, quando Deus abre, ninguém fecha. Mas também quando Deus fecha as portas, ninguém, ninguém abre. Isso é em todos os sentidos. Emprego, situação melhor, situação de saúde, Deus, Ele está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Tudo é permitido por Deus. Tudo. Deus está tão no controle que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe de tudo. Ele permite que coisas aconteçam, sabe para quê? Para se concluir, para se cumprir a profecia. Tudo que está acontecendo no mundo aí é o cumprimento das profecias. Olha só, guerras. Já baixa a Ucrânia em Rússia, Israel e o Hamas na Palestina. Agora, nosso vizinho Venezuela querendo entrar numa guerra por terras, porque descobriu o petróleo lá na Guiana Francesa. Pelo amor de Deus, o vizinho nosso aqui já a terceira guerra será? Pelo amor de Deus, gente. Aí tudo acontece com a permissão de Deus. Independente da situação que você esteja enfrentando, independente da situação que os seus olhos estão vendo, fecha os olhos, veja com os olhos espirituais, você que está no caminho do Senhor pedindo a Deus, certamente tua bênção vai chegar, teu galardão vai chegar. Creia no nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome, que no momento certo a tua bênção, o teu galardão vai chegar. Deus vai mandar ordens para os seus anjos para enviar a tua bênção, o teu galardão. A única coisa que eu digo a você é continue orando, persevere, não saia do caminho do Senhor. Deus é fiel, infelizmente nós, seres humanos, não, mas Deus é fiel. E no momento certo, certamente, a tua bênção, o teu galardão, Deus vai enviar. Fica com essa palavra, tá? Você pode dizer aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Se a sua casa já serve ao Senhor e você já ora, já está na presença do Senhor, pode aguardar, certamente, no tempo certo, no momento certo, a tua vitória chegará. pode crer, pode esperar, pode aguardar. Agora, continue, lute, não perca a esperança, nunca, jamais. A esperança deve estar em Deus, só em Deus, tá? A nossa confiança tem que estar nele e em mais ninguém. Amém, amados? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, pegue esse vídeo, compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece, amigos, parentes, vizinhos, tá? Se você participa de algum grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp, é importante, tá? Tem gente que precisa ouvir essa palavra, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Tem o nome aqui embaixo, inscrever-se, destacado em vermelho, aqui na parte de baixo, você clica, aí vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, estou lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Um dia de paz, dia de bênçãos para você, veja seu aplicativo agora, se já está tudo certinho, é de forma gradual, eu nunca vi um atraso tão grande como esse, né? Muita gente aflita, ô Alex, é aí? Fica atento às listas, novas famílias, desbloqueio, os unipessoais, retroativo, fila, lista de espera, que muita gente vai voltar a receber agora, tem a lista do Vale Gás, expectativa muito, muito, muito grande, para novas famílias entrarem no Vale Gás, tá? Infelizmente, tem as listas também de bloqueios, cortes, regras de proteção, infelizmente, tá? Se você tem algo para atualizar, corra no CRAS e faça isso, um filho nasceu, saiu o filho da sua casa, mudança de endereço, mudança de escola, não seja pego de surpresa, atualização você pode fazer a qualquer momento, desde que haja mudanças, tá? Então fica atento aí. Deus abençoe, pessoal, um dia de paz, a gente se encontra, tchau, tchau, veja seu aplicativo agora, e comenta aqui se já está aparecendo direitinho os valores, né? Tudo aqui, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.